A Bia treinou lá no início, é para o BGA Stars, que ela lutou. E a DCC, é. A Júlia Alves para a seletiva da DCC. A Júlia Bosch foi algumas vezes, mas eu não lembro. Acho que foi pouco, né? Júlia Alves é da Jftim, né? É. A Júlia Bosch foi... Boa também pra caramba. É, fera. Se amarrar... Pô, tinha outras garotas também. Mas a gente queria fazer também o time feminino também. É porque atualmente a gente não tem muitos horários para... Como a gente também trabalha com arquitetura, a gente não consegue ficar o dia inteiro nessa função. Mas no momento que a gente conseguir abrir o espaço que a gente está planejando, a gente vai conseguir ter outros... Já tem muitos faixas pretas lá qualificados, sabe? Para ajudar um pouco nisso, né? A gente vai ter mais horários e com mais horários a gente tem mais turmas. Mas já é um leque que abre, né? É, isso. O Felipinho, ele treina só com vocês? Só o Felipinho, a gente resgatou ele, né? Ah, é? O Lucas pegou ele na faixa. A história é engraçada. Então, Aron, ele sempre foi bom quando ele era criança, né? Ele competia muito de faixa amarela, por uma outra equipe. Aí o garoto, pô, tinha sucesso nos campeonatos que ele participava, só que aí de repente acho que ele começou a ter outras prioridades, né? Estudar para a faculdade, essas coisas. E abandonou o jiu-jitsu. Aí eu também, tipo, eu tinha contato com ele, assim, mais para o... Era amigo de amigo, essas coisas, eu não falava tanto. Mas aí, pô, até que... Numa época, meio que viralizou essas coisas de WhatsApp, eu acho que ele estava envolvido em alguma confusão na rua, não sei o que. Aí eu falei, caraca, esse cara era bom de jiu-jitsu. Eu vou dar um toque nele, entendeu? Aí, pô, assim, coisas da vida, né? Acabei encontrando ele numa festa e fui trocando ideia. Falei, pô, cara, aparece lá para treinar com a gente, você vai gostar. Aí ele foi a primeira vez, depois ficou um tempão sem voltar, depois voltou, aí foi treinando, daqui a pouco engrenou e virou o Felipinho de volta. E aí virou a vida dele, né? É. Ele levou agora como prioridade. Ele dá aula no fundamental com o Luka. Tem competido muito bem. Ele pegou a marrom e a preta com a corrente. O Felipe, o maior magrinho. O Magrinho, o Magrinho. O Felipe Machado. Ele fez uma guerra com o outro. É, ganhou uma pedra. Sim, sim. Conhecia aquele outro, não, né? É, eles lutaram no Mundial. Eles tinham lutado no Mundial e ele tinha ganhado o Felipinho. Tem o Lutão. Aí o Felipinho ganhou agora. O Lutão, né? Pô, assim, pô. Foi Lutão. Decisão, né? O cara foi Lutão. Foi, mas o Felipinho foi no chão com ele com o braço esticado aí. Cara, eu pensei que ia pegar o cara que conseguiu sair da linha. É. Não vai sair da linha. Esse daí quer, né? Vai lhe dar, não vai bater, não. O ADZ é engraçado com isso. Você acaba de cara, porque, pô, eu fico com esse cara que será que você conheceu ali? É quebra meu braço, não, não. Pô, a luta sai do tatame, continua, às vezes desconecta a posição e logo em seguida já entra outra. Tu vê, o HDC é guerra, tu é meio diferente com o kimono. É, é. Tem gente que pensa que agora é só tirar o kimono e lutar um lugar diferente, né? Outra parada. Fala, só você tirar aí que você luta. É esquisito. Mas tem muito diferente, né? Regra e tal, posições. É. Eu acho que antes dessa final aí, as outras lutas ele finalizou tudo rápido. Finalizou rápido no Rio Hulk. Ele é muito bom de ataque de Rio Hulk, né? Ataca muito bem. A gente já treina há muito tempo. Já faz muito tempo. Muito tempo não, mas comparado com a galera aqui no Brasil, a gente já treina uns 5 anos na frente, uns 4 anos. E pensa que não, isso quando for competir com a galera que tá truando só com uma fatia. Claro, porque mesmo que você saiba, você vai acabar defendendo as pernas pra trás, vai até expondo outras coisas, sabe? Tem que saber tudo, né? Atacar e defender. Ele é da mídia também, né? Ah, e adora, esse adora muito. Não, eu brinquei com ele. Gosta muito dele. Cada hora. Ele que se vende pra crama, fala. Já viu as roupas que ele tá usando agora no padrocinador? Ele chegou pra primeira luta com uma. Só que assim, é uma safeguard diferente. Tipo a Helena, assim, quando ela vai lutar, ela luta com... Aí beleza, aí a segunda luta já era outra. O Johncinha na final. O Johncinha, é. Aí eu falei, e pra final vai ter outro? Não, ele tinha falado que era uma rosa. É, foi com short rosa. É. Mas é maneiro que... Vai, 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 vai. Você olha assim, é diferente. É o perfil dele, cara. E até o patrocinador. Eu tenho que tirar isso aí dele, é dele. Eu gosto de que tem um doido desse, tem que ter. Ele achou um patrocinador com o jeito dele, né? Exatamente, exatamente. A equipe tem que ter de tudo um pouco. Não adianta ter todo mundo igual robô, pô. É que não vai ficar legal tirar a ciência dele, né? É apagar isso aí. E assim é bom pra equipe, chama a atenção de várias formas. Pô, tem o Lucas, de um jeito. Tem eu, de um jeito. Tem o Filipinho, tem o Renzo, tem o não sei quem. Você vê que tem os malucões, tem os mais sérios. Tem os engraçados, tem gente boa. Não tem um certo e errado. Isso é normal de cada um, né? Não adianta fazer um militarismo ali, todo mundo de soldado igual, sabe? É chato, assim, né? Até questão de visibilidade pra eles mesmos, sabe? Pô, todo mundo igual. Então pega isso aí, tanto faz, tudo igual, entendeu? Tem um perfil, tem um evento, tem um perfil. Qualquer perfil ali que você quiser, eu tenho. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.